Me disseram pra seguir meu coração, mas percebi que só me fez sofrer, mesmo tudo dizendo que não, mergulhei de cabeça por você. Guilherme é um homem de 39 anos, bem sucedido e determinado. Como um executivo talentoso, ele alcançou um alto cargo em uma grande empresa, o que lhe trouxe estabilidade financeira e reconhecimento profissional. No entanto, sua vida amorosa é uma fonte constante de frustração. Ele é um solteirão convicto que, apesar de ser charmoso e atraente, não tem o menor interesse em se casar. Guilherme aprecia sua liberdade e independência, preferindo dedicar seu tempo à carreira e a seus próprios interesses. Ele valoriza a vida social e gosta de aproveitar os prazeres que a vida tem a oferecer. No entanto, a pressão para se casar vem de todos os lados. Sua família, especialmente sua mãe ansiosa e suas tias intrometidas, estão sempre procurando por uma pretendente adequada para ele. Amigos e colegas de trabalho fazem piadas constantes sobre sua solteirice, enquanto tentam empurrar encontros e apresentações. Mas a maior fonte de pressão é Débora, uma mulher persistente que se apaixonou perdidamente por Guilherme. Ela está determinada a conquistá-lo e casar-se com ele. Sem considerar seus desejos e opiniões, Débora o persegue em todos os lugares, insistindo em encontros e expressando seus planos futuros juntos. Sem considerar seus planos futuros. A CIDADE NO BRASIL 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 Ela construiu um muro protetor ao redor de seu coração, jurando a si mesma que nunca mais seria vulnerável daquela forma novamente. Desde então, concentra-se em cuidar de si mesma, buscar sua independência e dedicar-se à sua paixão pela confeitaria. Vanessa é uma confeiteira talentosa e apaixonada. Ela encontra conforto e alegria na cozinha, onde pode expressar sua criatividade através dos deliciosos doces que cria. Seu talento é amplamente reconhecido entre seus amigos e familiares, e ela sonha em um dia abrir sua própria confeitaria. Apesar de ter sofrido uma desilusão amorosa, Vanessa mantém seu senso de humor e sua atitude descontraída. Ela não se leva muito a sério e é capaz de encontrar o lado engraçado nas situações mais inusitadas. Seus amigos a descrevem como uma pessoa divertida e genuína. Seus amigos a descrevem como uma pessoa divertida e genuína. Seus amigos a descrevem como uma pessoa divertida e genuína. Seus amigos a descrevem como uma pessoa divertida e genuína. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem, assim, eu fiz um casa em nada. Tivemos aqui. Aqui então. Meusas. Olha o trabalho. Tivemos aqui. Porque a gente não correu. Tic çıkacağım karşısına. Ya, não ticin! Ticine, 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 ticine! Ya, não ticine, 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 ticine! Ticine, 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 ticine! Ticine, 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 ticine É isso aí. Sim, gente. Música 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 Allah tamamını erdirsin çocuklar Música 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 Sen orada ağlayınca ben bir kötü oldum Tabi doğal olarak Música 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 Sen de zorda kaldığın için böyle yalan söyledin anlıyorum Música Música Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.